É hora do rock! Yeah! Se em sua vida só te respondem não Se não ter saída está na contramão Curte com vontade, saiba reagir As autoridades vão ter que engolir Grite, bate o pé no chão, vão ver Quem é que tem razão e quem tenta te derrubar O preço caro vai pagar, precisam aprender Que manda aqui, vão ter que engolir Se impressionam muito, vão ter que engolir Que regula o mundo, vão ter que engolir Cobram sem ter pena, vão ter que engolir Um vácuo de um sistema, vão ter que engolir O jardim qualquer ladrão tem sua própria solução E pra quem já te iludiu Que vá pra ponte que partiu E todos que tentaram te impedir Vou ter que engolir Cobram sem ter pena, vão ter que engolir Como vão acontecer sem sua música? Cobram sem ter pena, vão ter que engolir Lute por escopas Quando é que engolir Faça o seu caminho Quando é que engolir Não vai estar sozinho Vou ter que engolir Quando a música tocar Garanta que vão te escutar E quem tentar se ignorar Já sabe o que vão enfrentar E quando não souber pra onde ir Não pense em montar nem resistir Só quem insiste Pode conseguir 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 engolir